E aí rapaziada, como é que vocês estão? Espero que bem. Lucas aqui novamente para trazer mais vídeo para o nosso canal Defensores das Almas. Rapaziada, entrando aqui no Bleach Revisão, já estamos em clima de nono aniversário, rapaziada. Eu não esperava por isso aqui, já com clima de nono aniversário. E o Bleach trouxe muita informação aqui hoje para a gente, rapaziada. Tem o banner já, que vai ser o próximo banner. Cara, quem esperaria aqui Mugetsu Nanau e o Shusui Parasol, cara. Cara, que interessante esse bannerzinho aqui para quem tem fansers nesses personagens aqui. E, cara, bem legais, né? Um remakezinho deles aqui, beleza? Galera, então tem muita informação também aqui, os free da guerra. Tem o free festivo também aqui para a gente, tá? Tem algumas informações aqui sobre a celebração. Deixa eu mostrar para vocês aqui das novas plataformas que vai estar recebendo aqui o jogo, né? Que seria o Nintendo Switch também, o Xbox, né? Então tem essa comemoração aí que eles vão estar recebendo o jogo aí em breve, tá bom? Então esse vídeo aqui vai ser mais de novidades para vocês, tá, rapaziada? Então eu vou comentar tudo aqui que chegou, tá? Se vocês gostaram do videozinho, deixa o likezinho para dar aquela fortalecida, tá? E para quem é novo, se inscreva no canal também para vídeos todos os dias, beleza? Vamos começar então pela primeira notícia, rapaziada? Que é então aqui o lançamento do Bleach of Souls também para a Xbox e para a Nintendo Switch, tá? Então está tendo essa celebração aqui de lançamento na nova plataforma, tá? Então a gente começa aqui com o banner, tá? O bannerzinho daqui a pouquinho eu vou só mostrar para vocês o que tem no banner, mas o vale a pena eu vou fazer depois, tá? Aqui só para a gente poder ver o que tem. Então o banner é tipo... ele é diferente, né? Basicamente um personagem ali que é um personagem, digamos que premium, né? E dois personagens festivos, então o Mugetsu Nanau e o Shunsui Parasol. Ficou bem diferente, né? E esse banner também tem um negócio que é diferente, que ele tem três tools, rapaziada. Tipo, a Kalabi está fazendo um sistema de Shuns aqui para forçar a pessoa a querer gastar mesmo. E para perceber aqui que ela quer fazer a pessoa gastar, né? Esse banner, rapaziada, então, vai chegar amanhã, mano. Tipo, você não tem nem tempo de pensar muito se vai tacar nesse banner ou não. Já vai chegar amanhã, né? Não tem o famoso os três dias para pensar ali, né? Antes do banner sair, tá? Então o dia 20 aqui vai estar chegando e ele vai estar o dia 19, tá bom? E no caso aqui ele vai ter três tools, tá, rapaziada? No Step 10, Step 30 e Step 50, tá? Então isso daqui é basicamente o que você precisa para estar garantindo aqui, então, os personagens que você quer, tá? O interessante da Kalabi ter colocado isso aqui no Step 10, mano, que basicamente você não precisa de muito para garantir o que você realmente quer, né? Então, realmente ela está forçando a pessoa a gastar mesmo, tá? Então a gente também tem aqui o frisão da guerra. O frisão da guerra é de lei, né, rapaziada? Todo ano tem aí, né? Não só no aniversário, também fora do aniversário. A Kalabi coloca esses fris da guerra ali. É basicamente um single, tá, rapaziada? Apenas lá, tipo, você sumonou um personagem só. Mas é garantido de vir um da guerra. Mas tem uma vasta lista de personagens aqui que você pode tirar, tá? Desde os mais novos, desde o Shin, que o Masa, que acabou de sair, até os últimos aqui, né, rapaziada? Que são os aqui, o Round 1, tá? Então você tem que dar sorte para tirar aqui uma coisa que você realmente quer. A última vez que veio isso daqui, mano, eu consegui tirar a Hetsu, cara. Pô, fiquei contente pra caramba, né? Dei muita sorte, tá? Ela vai chegar nesse frisinha aí pra nós, tá? No caso, amanhã também, beleza? A partir de amanhã também, rapaziada, a gente vai estar recebendo o nosso free sezonal, né? Basicamente, é mais um multe que a gente pode fazer por dia ali, né? Então, se brilhar, é certeza de ser um desses personagens sezonais aqui. E no décimo step é garantido um personagem 5 estrelas sezonal, tá? Então tem uma listinha bem bacana aqui também, rapaziada. Os personagens, né? Tem muitos personagens ali que eu queria deixar 5,5, tipo a Neliel, né? Tem personagens que eu ainda não tenho, tipo a Hiruka. Até hoje eu não tenho a Hiruka, seria interessante eu ter. Eu acho que dos festivos, eu acho que dos festivos é o... É essa Hiruka e essa Lisa que eu também não tenho. O resto eu tenho em tudo, né? Mas tem bons dupes ali que eu queria ter, mano. Tipo o Aizen também. Esse Aizen aqui da hora tem um dupe dele. Ah, é verdade, eu não tenho essas duas aqui, mano. Então tem uma chancinha de eu recuperar um pouquinho de orb, né? Então bem bacana. Vai estar chegando amanhã pra gente aí também, tá? Prisão, festivão pra gente, tá? O que mais que a gente tem, rapaziada? Aqui tem um evento de pontos, tá? Que vai estar chegando também, né? Amanhã junto com esse bannerzinho aí, tá? E não tem source, tá rapaziada? Já falando aqui pra vocês, não tem source. Pelo menos por enquanto ainda não tem source, né? Então mês que vem ali a gente vai ter a Bankai Live, já vai ter o anúncio. E com certeza o personagem de nono aniversário vai aparecer. E eles vão colocar source, né? Pelo menos desde quando eles fizeram isso e eles trouxeram. Então, mas nesse bannerzinho aqui, como é só uma celebração já começo, é pré-aniversário ali. Por enquanto ainda não tem source, tá? Então o bannerzinho, o evento vai chegar dia 20 e vai ter o dia 23 aqui, tá? Na verdade não vai ter o dia 23 não, mentira, perdão. Vai ter o dia 30 e dia 23 aqui ele chegaria as fases extras, tá? Então tem um tempinho aí pra tá fazendo esse evento. Aqui tem um esquema de bônus de login pra receber ali a nova plataforma, tá rapaziada? Então aqui tá falando aqui do dia 19. É a partir de hoje, né? Meio dia até o dia 19, 11h59 do mês que vem. Então você logando aqui durante esse período, você recebe aqui algumas recompensas, tá? Então basicamente aqui é Brave Ticket, Coin, cristais aqui, bastante cristais, né? Isso aqui realmente não falta, né? Então basicamente é uma coisa que não faz tanta diferença assim, tá? Tem umas coisinhas que é, aqui ó, velhinha. Velhinha é legal, mas, né? Tem alguns itens aqui que são mais de boas, tá? Então isso aqui, você logando durante esse período, eu acho que você vai tá pegando na caixinha do correio tudo de uma vez só, tá? Então basicamente aqui vai dar tudo certinho, tá? Tem também um esqueminha de login, né? Tipo, bônus de login pra você pegar Soul Ticket também, do dia 19 até o dia 19 do mês que vem, tá? Logo durante 10 dias pra receber 250 Soul Tickets. Bacana pra quem tá farmando, né? Pra quem tá fazendo os esqueminhas aí de Super Potion, de Potion, não precisa de bastante ticket. Eu geralmente eu compro com Orb e isso aqui vai dar um pouquinho a mais, né? Então aqui tem as orders especiais pra receber a nova plataforma também. E no caso aqui vai do dia 20, né? A partir de amanhã até o dia 19 do mês que vem, tá? Então também logando durante o período, você vai tá recebendo aqui essas recompensas, tá? Você tem que cumprir as missões aqui, tá bom? Vamos lá, completar um single player 500 vezes. Você pega 4 barra 5. Aquele esqueminha de sempre, tá rapaziada, né? A gente percebe aqui, ó. Só que tem uns negócios aqui interessantes. Já que tem medalhas raras aqui, ó. 50, né? Pra quem tá juntando ali, interessante. Beleza? Quando você completa tudo, tem 10 Spirit Orbs também, né? Pra quem tá juntando aos pouquinhos ali, 10 Arbinhas a mais é bom, né? Beleza? Aqui tem aqueles packs que ninguém compra, né? Aqueles packs caros que a Calabi anda colocando. Beleza? Vai voltar aqui o eventinho da rua, que é de treinamento, né? De experiência. Esse aqui quase ninguém faz também, né? É um evento bem simples. Beleza? Aqui tem a fazinha diária. Vai voltar, né? A fazinha diária do... Como é que eu posso dizer? Revival Candle, né? Pra você pegar uma velinha por dia ali, tá? Então, bem legalzinho também. Deixa eu ver aqui, ó. Olha lá. Os Droplets e as fases também de Droplet Zone vão estar aumentadas, né? Basicamente o Droplet vai estar vezes 2 aí pra quem quiser fazer, tá? Então, a partir do dia 20 amanhã até o dia 19 do mês que vem, ele vai estar vezes 2. Tanto no Droplet Trials quanto também no Droplet Zones. Beleza? Do dia 20 até o dia 19 do mês que vem. Tá bom, rapaziada? Então, essa aqui é a celebração que a gente vai estar recebendo aí, tá? Pela chegada das novas plataformas aí, tanto pra Switch quanto pra Xbox, beleza? E aqui, rapaziada, se eu não me engano, a última coisa que falta eu comentar com vocês é o banner, tá? Caso, o bannerzinho, rapaziada, eu fiquei meio surpreso, né? Com esse tipo de banner aqui, um banner diferente. Com já a temática do nono aniversário ali, né? Calabi, é... Como é que eu posso dizer, rapaziada? Não que seja... Talvez seja um clickbait, né? Pra pessoa talvez pensar que seja um banner de nono aniversário mesmo, tá? Mas, tipo assim, os personagens de nono aniversário ainda vão chegar, tá? Ainda vão chegar. E também o round 2, né? Que seria o round 1 seria um banner premium, né? Com personagens que você pode tirar aí. E... Não, no ticket, né? E no round 2 seria os personagens que são ali exclusivos, né? Sempre manteve essa tradição e eu creio que a Calabi não vai quebrar. Mas, tipo, ela já deu a entender ali que... Ela quer conseguir catar algumas pessoas pra sumonar nesse banner mesmo, tá? Então, vamos correr atrás pra sumonar nesse bannerzinho aqui mesmo, tá bom? É... Então, vamos lá, galera. O que que a gente tem a falar desse bannerzinho aqui, tá? Pra gente poder olhar um pouquinho. Ó, a gente tem um Itigo aqui, ó. Bem bacaninha, né? No caso aqui, killerzinho de rolo. No caso, personagem focado em SP aqui, né? Mas eu sou o Trite dele diferente, né, rapaziada? Eu sou o Trite de Team Party, né? Basicamente, ali... Mais 20% de Strong Attack Damage. Legal que ele é bem rápido. Ó, o Itigo, ele tem Long Strite com Sprinter mais 3, né? Legal ali também que vocês percebem que ele tem Berserker de 50%. Ele tem SP Boost de 100, mano, né? Tipo, nem 80, SP Boost de 100 ali. Wicked Defense, Hit Hiding, Frenzy mais 2. Então vocês percebem que o Itigo vai bater, mano. E realmente vai bater aqui, né? A gente não sabe pra que esse personagem aqui... O propósito dele, tá? Mas pode ter certeza que pra um PV ele vai sair muito bem. Talvez por uma limite ele sirva também, tá? Não que ele seja a regra da próxima limite, mas... Com certeza vai ser um personagem bem jogável, né? Então bacana, rapaziada. O cutzinho dele ficou bem da hora também. Beleza? Deixa eu ver aqui, rapaz, que a gente tem aqui. A gente tem o Shun Sui, rapaziada. O Shun Sui também. Então, basicamente, Nanau Shun Sui versão para Sol, né? Vai estar chegando junto com o personagem ali, o Itigo, que é uma versão padrão, né? A versão clássica ali, tá? Esse Shun Sui aqui, ele é focado em ataque, galera. Vocês podem perceber ali, ó. Sou Reaper barra Capitão. Do atributo Nade aqui, né? Killerzinhos 4.0, lembra, rapaziada, né? A Kalab Senka, para estar trazendo banners ali com personagens para complementar essas Guild Quest que estão em falta, principalmente desses Killers que estão com falta de personagem, né? Então, a Kalab está trazendo ali para estar melhorando esse esquema aí, tá? Então, o Shun Sui chegou para agregar mais uma Guild Quest, que é de Squad Zero, né? E no caso aqui, ele é um personagem em suporte, beleza? Então, no caso aqui, ele, quando está com a vida cheia, ele tem mais 40% de normal ataque damage. É a mesma trite do Toshiro, né? Do Toshiro da guerra, que veio junto com o Kang-Doo, se não me falha a memória, né? Beleza? No caso aqui, ele é um Sprinter mais um, Guard Break, tem resistência para a Elisia, tá? Então, mais um suporte Zera bacana, né? Vocês percebem ali que ele é um Booster. Ele tem Flurry mais um, Flurry mais dois na Guild Quest, o mesmo esquema do Toshiro, né? Então, ele tem um Killer Effect 30% mais 50% em Guild Quest também, tá? E o Dano Melee 10% mais 30% em Guild Quest. Já começa aqui com 10 de barreira, tá bom? Então, o Nadezinho dele também aqui é bacana, tá? Então, vai ser o nosso suporte para Guild Quest de Squad Zero Melee, beleza, galera? Então, o Shun Sui aí, para sol, tá? A próxima que a gente tem aqui é a Nanau, né? A Nanauzinha aqui também. Mais uma personagem ali com um Killer mais diferente, né? Um Killerzinho de Stern Heater. Faz personagem colocado em SP. E é uma personagem de Farminhas, tá, galera? Vocês percebem aqui que eu sou o Pet de Farminha. Então, aqui é basicamente Speed Link e Slot Potions mais 5, tá? É uma personagem para combar junto com a Momo, né? No caso, a Momo da Academia também é Pot mais 5 Verde. E ela também vai ser Pot mais 5 Verde, sendo mais uma personagem ali para ser usada de Link no Farminhas, tá bom? Tem também aqui o Soul Reaper Ressonance, né, rapaziada? Que é o mesmo esquema do Arrancar Ressonance que a gente tem no Kioho Speed. Tem outros personagens que tem esse tipo de skill também, tá? O diferente é que, em vez de ser a Hunker, é a Soul Reaper. Então, a gente tem mais 10% de Strong Attack Damage aí para cada aliado que a gente tenha mais com isso, tá? Phrase mais 2, né? O Magic. Então, no caso da Farma Dural, a gente tem 10%. E tem um Team Party aqui. E todo personagem verde ali tem mais 20% de Strong Attack Damage, tá? Então, ela beneficia bem o time aqui, tá? Em questão de você poder buffar o dano ali também e poder fazer o Farmin. Então, bem legalzinha também a Nanal, tá, rapaziada? Mais uma versãozinha dela aí, né? Então, o remake da versão para-sol, tanto dela quanto do Shusuu. E esse vai ser o bannerzinho do meio do mês, tá, rapaziada? Então, esse aqui vai ser o bannerzinho do meio do mês. Já vai estar chegando amanhã, tá? Então, a Calab meio que, entre aspas, do que ela estava fazendo mês passado para agora, ela só perdeu um dia, né? Então, ela fazia o lançamento dia 19. Então, o banner chegava em formação dia 16. Tinha 3 dias, chegava dia 19. Então, esse banner agora está chegando no dia 19 as informações. E um dia depois, vai estar chegando ali, então, no caso, o banner em si, né? Beleza, galera. Então, aqui a gente tem as traps, tá? Basicamente, aqui, temos aqui a Momo Valentine, né? Temos aqui o nosso Grimmie Joe também, o Farminhas, né? O que veio de Natal. Temos aqui o Gim Parasol. Aqui temos a Orihime Maid. No caso, também aqui o Aizen Party Time. E, por fim, aqui a Rukia New Year. Esse aqui vai ser o nosso bannerzinho, tá, galera? E aqui mais embaixo, rapaziada, a gente tem a pool do banner, tá? Basicamente, aqui, eu vou passar um pouquinho devagar pra vocês meio que entender, tá? Mas, é, 50 steps a gente tem nesse bannerzinho aqui, rapaziada, né? Você pode ver que tá, é bastante quadradinho ele com bastante informação, tá? Mas ele é bem fácil de entender, tá bom? Então, você tem um choose no décimo step, você tem um choose no trigésimo step e você tem um choose aqui no step 50, né? Também você tem um choose. Então, esse banner aqui é o primeiro banner a ter três, tá? Então, e outra coisa também, rapaziada, é... Só da calabra ter colocado um choose aqui no décimo, já mostra que, tipo assim, ela quer realmente tirar as orbs de vocês, tá? Não tô dizendo que o banner é ruim, tá? O banner é muito bom, mas eu vou fazer um vale a pena dele, é só dele, tá? Aqui é só pra mostrar as informações pra vocês, tá? Mas aqui mostra que a calabra aqui é realmente poder tirar as suas orbs, tá? Então, você tem um choose no décimo, no trigésimo e no quinquagésimo, tá? Então, é isso, rapaziada. Dá um bannerzinho legal também e depois eu vou tá trazendo aqui informação... É... Um vale a pena desse bannerzinho aqui pra vocês, tá? Deixa eu ver se eu só não esqueci mais nada, tá? Deixa eu só ver se eu não esqueci mais nada. Então, aqui é a campanha que eu botei pra vocês. Aqui tem o aniversário, né? No caso, o bannerzinho desse... Celebração, né? Do nono aniversário. É... O que mais que a gente tem aqui, ó? Então, o frisão da guerra que eu mostrei pra vocês. O... O fris sezonal também, né? Evento aqui de pontos. Asking the Moon. E depois aqui os packs que é de celebração da nova plataforma, né? Ele tem no Switch Xbox. Que é os packzinhos que eu mostrei pra vocês, tá, rapaziada? Então, essas daqui as notícias que eu tenho pra mostrar pra vocês, beleza? Um videozinho bem rápido ali. Pra galera poder conferir, tá? Então, como eu disse pra vocês, rapaziada, isso aqui é uma celebração do nono aniversário, tá? É... Então, tem que tomar cuidado. Tipo assim, se vocês gostar realmente do banner, beleza, tranquilo. Mas isso aqui não é o banner de... Realmente o banner de nono aniversário, tá? Então, esse aqui é o vídeo que eu tenho pra trazer pra vocês. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Se gostar do videozinho, deixa o likezinho pra dar aquela fortalecida, dar aquela moralzinha pra gente, tá? Quem é novo aí, se inscreva também no canal. Vai ser muito bem-vindo também. Receber vídeos todos os dias, tá? Vou ficando por aqui. Valeu, fui. Até mais, meus amigos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.